Bom dia, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Ótima semana para todos! Começando mais uma semana, pela graça de Deus, né? Me parece que até aqui, Deus tem nos guardado e nos abençoado, né? Me parece que o ano está no fim, né? Então é isso. Pessoas lindas do meu coração, né? Muitas coisas boas nos aconteceram durante esse ano, né? Muitas, muitas, muitas. A principal delas, pelo menos para mim, e eu acho que para quem está me vendo, porque senão não estaria aqui, foi estarmos vivos, né? Porque esse ano foi difícil, como eu já disse no meu vídeo do Amigo Oculto, o Amigo Secreto. Esse foi um ano de muita dificuldade para todos nós brasileiros e mundialmente falando, né? Toda a raça humana. Então tivemos um surto, né? Epidemiológico, sei lá, uma epidemia, pandemia, sei lá o quê. Só sei que foi terrível e que vamos ficar marcados para todo o resto da história, a menos que surja outro pior, né? Como diz a Sagrada Escritura, ainda que muita gente tente enganar, sim. Porque temos que ter esperança mesmo, mas não é o fim. E ainda vão surgir coisas, infelizmente, piores. Eu não estou fazendo presságio longe de mim, mas está na Sagrada Escritura, está na Bíblia Sagrada. E eu não duvido nada. Nada e nem tem motivos para duvidar, porque Deus é fiel naquilo que fala. E a humanidade tem procurado com suas próprias mãos o mal que lhe assola. Não adianta dizer que não, porque colhemos apenas o que plantamos. Impossível, né? De um pé de abacate nascer manga e por aí em diante. A menos que você faça hibridação. E mesmo assim vai dar errado alguma coisa, não é? Mas não é isso que eu vim aqui para falar, tá? Nosso canal não é. Não é um canal de psicologia, sei lá, religião e etc. O nosso assunto aqui são as plantas, que de alguma forma também são muitíssimo afetadas por todo o mal que a humanidade tem causado ao meio ambiente. Sim, senhores. Ah, nós não sabemos o quê nem o porquê, mas sabemos que só colhemos o que plantamos. Mesmo que não foi você nem eu que plantou, mas alguém plantou e estamos colhendo. Não adianta, né? E pensamos muito bem no que vamos deixar para a nossa geração futura, se é que vai haver uma, né? Porque do jeito que as coisas estão indo, provavelmente nem haverá geração futura. Porque estamos destruindo o nosso meio ambiente, estamos destruindo a nossa terra, estamos destruindo a natureza para nos envaidarmos. Sim, senhores, para vivermos melhores, estamos destruindo o meio ambiente. E isso é refletido de uma forma muito clara e evidente. A gente tem visto. Por que você está falando isso, Vilma? Oh, meu Deus. Mas eu vou explicar. Quando a gente mexe na natureza, desencadeamos ela. Ou seja, geramos algo pior. Como no meio da fauna existem os predadores, aquele ciclo conhecido por todos nós, né? Na nossa flora também existe. E estão muito ligados, de uma forma assim, surpreendentemente. Então, quando a gente bate inseticida, fungicida, vamos criando esses mesmos animais cada vez... É, animais. Sei lá o quê. Bactérias, fungos, tudo isso de vários reinos, né? E existem vários reinos. Monera, né? Reino funge. Bom, até quando eu estudava, parava por aí. Mas depois disso já foram descobertos mais outros reinos, né? E tem muitos outros. Mas voltando ao assunto que é o meu de hoje. Quando a gente mexe na natureza, desencadeamos. E por que você está falando isso, Vilma? Por que eu estou sofrendo com isso? No meu cultivo surgiu um fungo, que eu não sei explicar qual fungo é. Nem muito menos como veio parar no meu cultivo. Não sei se comprei uma planta infectada, né? Não sei como ele chegou aqui em casa. Mas ele chegou. E como ele chegou, não interessa. O que interessa é que ele chegou, veio e está me tirando o sono. De que fungo você está falando, Vilma? Eu estou falando de um fungo que está atacando os meus calanchões. Quem me acompanha, assiste aí o canal, já deve ter visto, ouvido alguma vez eu falar sobre esse fungo. Minhas amigas do grupo, amigas de Suco Amigas, minhas amigas do YouTube, todas já ouviram eu falar desse fungo. Porque eu não sei, pessoal, para dar maiores informações. Não, não me perguntem como é que eu não sei. Mas vocês estão vendo uma marneiriana aqui. Desculpa o miado ao fundo, que ontem chegou uma hóspede nova aqui em casa. Olha aqui, estão vendo? Já está com raizinhas novas. Mas, nesse caso aqui, eu não vou perder essa planta. Porque ela já foi feita de captação. Uns quatro dedos acima do fungo. Eu tratei, pus cola, esperei tudo bonitinho e replantei. E aquela lá também. Aquela ali também. Eu tinha um vaso, que eu vou mostrar para vocês, e o fungo voltou, que vocês estão vendo aí, né? Eu tinha um vaso, que é esse aqui, olha. Esse vaso aqui, que o sol está atrapalhando, este vaso era só marneiriana. Então, eu tive que... Morreu todas, todas, todas. Ai, ela quer colo, meu Deus do céu. Ai, aqui, gente, se eu aguento. Ai, não dá para ver. Essa moça. Então, bora. Ai, aquele vaso ali era só marneiriana. São aqueles vasinhos de pia, de lixeirinha de pia, sabe? Ele era pura marneiriana, era a coisa mais linda. Mas não foi só as marneirianas. Eu perdi também uma planta que eu tenho muita estima aqui, mais marneiriana, espalhada. Ali atrás, estão vendo umas folhinhas dela, uma galinha tentando sobreviver, da Kinkley Red, que veio da Nádia. E, quer ver? Mostrar a outra. Aqui em cima, este vaso já foi todo acometido pelo fungo. Este vaso aí. Já estou tentando, pela terceira vez, recuperá-las. É... Não é só aqui. Tem mais? Do outro lado. Vamos lá. A moça nunca deixa eu falar com vocês. Esse vaso aqui, de... Esse aqui é marneiriana, né? Eu confundo as duas. Esse aqui, que é o vaso de marneiriana. Aquela lá, eu falei o nome errado, desculpe. Então, esse vaso de marneiriana era cheio, lindo, maravilhoso. E esse fungo veio secando e eu... Eu decapitava e replantava e eles voltavam novamente. E eu decapitava e plantava e olha aqui. Quer ver? Olha. Estão vendo aqui? Isso é um pedaço pequeno. Ontem eu tirei umas quatro a cinco mudas que estavam aqui, olha, os desfalques. E recortei a parte que estava fungada. Deixa aqui, depois eu recorto. E coloquei cola e estava ali esperando para replantar mais tarde. E aqui, pode olhar que lá no pé já deu fungo de novo. E, gente, eu não sei como lidar. O bom é que a planta luta. A planta luta. A planta tenta sobreviver. E, então, eu perdi... Ah, para vocês terem uma ideia, olha aqui. Vou mostrar para vocês ele ao vivo e há cores. Num dia a planta está linda. Esse é um... É uma serratifolia, eu acho. E olha aqui atrás. Seco ali, preto. Não solto atrapalhando a imagem. Mas olha. Esse... Olha aqui como que está. Essa é uma imagem perfeita desse fungo. A planta vai secando, 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 secando e quando chega lá em cima, ela tenta sobreviver. E o fungo vai até esfocar ela toda e matá-la toda. Então, ela tenta ainda, olha aqui. Vamos tentar em um lugar mais claro para mostrar para vocês. Olha aqui. Então, essa parte eu recorto. Porque essa parte não vai funcionar mais. Eu lembro que o ano passado eu descobri esse fungo no meu cultivo. E eu perguntava às amigas e elas falavam. Nossa, as plantas, essas espécies de fete de chencoa, é marmeriana. Eles secam... Olha aqui. Tentando sobreviver. Ela já saiu e emitiu raízes. Porque o fungo já estava comendo ela. Ela não tem como mais pegar. Ela não tem como se alimentar mais. Então, ela vai e emite raízes para tentar sobreviver. Aí, eu venho aqui. Eu corto aqui, olha. Eu corto essa raiz fora. Eu corto até aqui. Estão vendo? Até onde dá para poder salvar a planta. E passo cola ou canela e aguardo. Se for cola, eu planto. Se for canela, eu aguardo. Eu estou com pouca cola. Porque eu já gastei um vidro de cola com esse fungo. E olha aqui. Tenha muito. Tem muita. Gente, todas as minhas plantas... É, todos os meus calanchões. Eu vou explicar claro para vocês. Não se preocupem. Não peguem outra espécie. Pelo menos aqui em casa, até hoje. Nenhuma outra espécie foi atingida por esse fungo, não. Justamente, unicamente os calanchões. Então, o que acontece? Olha aqui em cima. Essa daqui, aqui jaz um calanchoe... Ah, esqueci o nome. Estão vendo? Olha lá em cima. E é só mesmo essas espécies. Ele pega no... Alguns têm um pouco de resistência. Como esse daqui. Olha. Ó. Os orelhas de elefante, até agora, não pegaram. Graças a Deus. Eu tive sorte, vamos dizer sim. Mas... Os orelhas de elefante têm um pouco de resistência. A mãe de mil tem um pouco de resistência. E... Deixa eu ver o que mais. Esses calanchões. Mais assim... Que tem maior... Que tem o caule mais grosso. Desses que tem o caule mais grosso um pouco. O único que pegou aqui em casa... É... Foi o sexangulare. E... Uma outra espécie que eu me fugiu aqui agora. Mas esses que tem caule fininho... Tipo... Essa daqui. Serratifolha. Serratifolha. Serrata. Essas espécies são as preferidas desse fungo. Esses... Todos que tem o caule fininho. Que tem um caule um pouco lenhoso, assim. Eles pegam com facilidade esse fungo. Em questão de um dia, ele mata ele. Quer dizer... Ele é errada. Então, tem uma outra espécie também. Que eu tô aqui de olho. Essa daqui que veio da Nádia. Que é... Botum de folia. Então... Eu tô com medo que eu já comecei a perder, né? Perdi o Kinkley. Tô praticamente perdendo o Kinkley Red. Porque ele pegou. Mas o primeiro que veio da Nádia. Que ela lanchou, né? Que pegou... Foi a Serrata. Me parece que ela mandou pra mim. Foi o primeiro que pegou e eu... Tentei salvar. Mas parece que tô conseguindo. Mas é muito triste, gente. Você cuidar de uma planta com tanto carinho. É... Já me falaram sobre sol. Sobre o meu cultivo ser. Olha, é muito difícil... Essa daqui que é dessa daqui. Que é aquela que tá morta lá. Tão vendo? É uma espécie de... Daigremontiana, né? Pois é. Que pega com muita facilidade. As mães de mil daigremontiana. Pega com muita facilidade. Esse fungo... É muito chato, gente. Olha que lindo o meu vazinho. Eu perdi um vazinho lindo como esse pra esse fungo. Ele secou todo. E da noite pro dia eu perdi. Aí já me falaram... Porque as suas plantas ficam abafadas. No caso... É... Dessa mãe de milhares aqui... E essas duas... Elas não... Não são fáceis de destruir com elas. Porque elas retornam com facilidade. Mas existem umas outras. Como a marneiriana. Na fé de chancói. Eu perdi o fé de chancói variegada. Eu tinha um vaso lindo de fé de chancói variegada. E que eu tenho um nó na garganta de lembrar dele. Porque o fungo destruiu. Então... É muito ruim. Muito chato. Né? Porém... Eu vim aqui e não foi pra trazer notícias tristes. Foi pra alertar vocês. Sobre... O que que a gente usa. No momento... Vou ser sincera. Eu vou ser sincera. Eu não sei o que usar. Eu já usei... A água oxigenada. Eu já usei... É... Sulfato de cobre. Até queimei, né? Minhas plantas. Com esse sulfato de cobre. Né? E... Eu tenho aqui em casa... Um... Um outro produto. Ontem eu vi a Carol falando sobre o leite, né? Ainda não usei o leite. Vou começar a fazer uma experiência. Pra ver. Eu já vi antes falarem sobre... Sobre o fungo. Sobre tratamento com leite nas orquídeas. Existem vários canais de orquídea que ensinam a cuidar de fungo com leite. Olha que tristeza. Né? Muito triste, pessoas. Então, eu não sei muito o que fazer. Eu não quero usar nenhum abrasivo. Como eu já disse pra vocês. Nenhum produto tóxico. Tipo... Que eu não possa... Que eu possa correr risco de vida. Porque são plantas. Plantas vêm e vão. Mas a vida da gente não vem e vai. A gente não é como a planta que sobe um pedaço e brota. Né? Não. A gente só tem uma vida. Uma única vida. E temos que dar valor a ela. Muito valor. Eu gosto das minhas calanchões. Eu amo elas. Né? Olha como tá linda a minha tubiflora que veio da Nádia. Veio de trás da orquídea aqui. Então, mas eu amo minhas plantas. Acho lindas. Gosto de todas. Cuido delas. Na medida do meu possível. Queimando a folhinha aqui o sol. Olha aqui meu vaso. Eu pus no sol. Ela não gostou muito, não. Então, na medida do meu possível. Eu cuido bastante das minhas plantas. Dentro das minhas possibilidades. Vocês veem aqui que a minha casa não é fechada. Olha aí o céu. Olha aí. Tenho. Eu tenho uma parte sombrite. Que é a parte das folhagens. Olha aí. Estão vendo? Ali. Esse pedaço que nós estamos dele aqui é 3 por 6. Então, é bem grande. Tá? E ele afunila. Realmente. Ele afunila. Quando chega lá no fundo, ele termina com 1,5. 1,5. Quase 2. 2. Praticamente quase 2. Mas ele é aqui em casa. São 9,6 metros. Só para as minhas plantas. Contar com a área lá da garagem. Né? Então, dá 9 metros de extensão. Tô tentando pular as roupas no varal aqui. Mas então, vocês veem. Aquela ali é uma área que tem que ficar coberta. Porque se eu tiro aquele sombrite, que tá até meio feio aqui em cima. Mas se eu tiro aquele sombrite, minhas folhagens queimam todas. Porque aqui é virado para o poente. Então, depois do meio-dia, o sol chega aqui com força total. Esse muro aí, ó. Chega a sair fumaça. De tão quente que é. E foi bem aqui que surgiu esse fungo. Nessa imediação que nós estamos aqui. Nessa área aqui. Ficavam as minhas calanchões. Em cima da tábua. No sol forte da tarde. E foi aqui que surgiu o fungo pela primeira vez. E não sei se foi através de orquídeas que eu tenho adquirido. Não sei, para ser sincera. Então, é isso, pessoas. Se você gostou, deixa um like para ajudar o canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva, tá? Quem tem alguma ideia legal aí que eu possa estar utilizando. Que eu já não tenha dito aqui. Que eu já fiz. Por favor, faça a dica. Porque eu não quero perder todas as minhas plantas. Né? Eu não quero perder minhas marmerianas, tudo. Não quero perder mais. Já perdi bastante. Já perdi o fetchencói. Né? A marmeriana, ela é forte. Olha aqui onde que tem uma nascendo. Ela é bastante forte. Mas tem umas espécies que a gente não vai conseguir mais. Tem umas espécies que eu não vou conseguir mais. Porque as plantas, minhas plantas são trocas com as amigas. Na minha cidade não se acha as plantas que eu tenho. Algumas nunca mais eu vou conseguir. Entenderam? Então, é isso. Tenho que ter um jeito. E como eu já disse pra vocês, eu não quero usar um cercobim da vida. Um algo mais forte. Não. Se a planta morrer, sinto muito. Só lamento. Eu não posso fazer nada. Quer dizer, o que eu posso fazer, estou fazendo. Mas eu não vou arriscar a minha saúde. Eu não tenho aqui em casa todos os meios pra poder bater. Fazer uma, sei lá, uma... Né? Fazer uma aplicação de detetização. Olha que lindo a flor. Escondido daqui. Gente, como tá grande a flor desse... Desse... Vírio da paz. Meu Deus. Olha o tamanho. Super cresceu com as chuvas. Olha aqui. Não. Vou puxar o coqueiro pra vocês verem. Olha minha mão. Enorme. Tão um cara. Até dá ficar escondido. Mas esse canto, eu não posso soltar o sol aqui. Tipo, soltar o sol que eu digo assim, tirar o sombrite. Se eu tirar o sombrite desse canto, minhas folhagens que vocês estão vendo lindas, maravilhosas aí com as chuvas que deram, morrem todas. Porque elas não vão aguentar, né? Elas não vão sobreviver. E é isso. Então, quem tiver uma dica legal aí pra me salvar os meus calanchões, por favor. Tá? Passa a dica. Se você tem aí, já passou por esse vírus, o vírus, não, o fungo, sobreviveu, passa a dica. Se você nunca teve ele aí, por favor, não adquira. Tome muito cuidado. Pior que você não tem como saber, né? Que eu também não tive. Mas tome muito cuidado ao adquirir plantas que você não conhece a procedência, tá? Ou até mesmo plantas que você compra na feira. Ou até mesmo, sei lá, vai saber. O que você tá comendo aí? Você tá comendo mato? Hã? O que você tá comendo? Você tá comendo minhas folhinhas, né? Então tá. É isso. Então, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.